Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, agora o cabelinho cortado, tá? Pra não me chamar de ser uma droga, o povo é louco. Eu estava sem água em casa, tava esperando voltar a água e tive que fazer o vídeo. Porque eu faço um ritual toda vez antes de gravar, eu tomo um banho, né? Faço um gelzinho no cabelo, é só isso que eu faço, tá? Pessoal, não perde, não perde, né? Não perde oportunidade pra zoeira, mas eu sou da zoeira também, não tem problema. Bom, falar aí, tá? Ah, sobre... Ah, esqueci de falar, né? Meu Instagram, passando aí, o meu grupo free. E informações do meu grupo premium, tá na descrição do vídeo, tá? São gerados, né, diariamente 1.800 bitcoins, tá? Totalizando 11 milhões de dólares. Isso diariamente. Então, por que o preço não sobe? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a Ruob demite 60% dos funcionários no Brasil. As exchanges no Brasil, depois dessa explosão, tá difícil. Na verdade, o Ruob é uma exchange grande, de fora, que veio pra cá. E a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Vou dar uma analisada no mercado, ver uma análise do Anderson, uma análise minha que eu mandei no meu grupo premium, tá? Vamos lá, começando. Primeiro eu vou falar do mercado, depois eu vou falar dessa geração de novos bitcoins que são criados, que a cada 10 minutos são criados 12.5 bitcoins, tá? Era 25, era 50 no começo, depois 25, e agora são 12.5 bitcoins. E em 2020 vai ser 6.25, tá? Tem um halve que diminui pela metade a cada 4 anos. Então, o bitcoin já tem 10 anos, daqui a 2 anos vai diminuir mais uma vez. Vamos dar uma olhada e vamos falar o porquê que o preço não sobe, né? Primeiro vamos olhar o mercado, como que tá no geral. Então, 2.094 moedas, tá? Preze bem esse número, 211 bilhões, e esse aqui também, ó. 13 bilhões no volume nas últimas 24 horas, a dominância 52%. Foi cair um pouquinho, tá? 6.300, a gente tá nesse patamar, 6.250, 6.300. 6.300, moedas ligeiramente em queda, tá? Não tem nenhum grande destaque, né? A Zcash, ó, 3%. Mas, vamos dar uma olhada na análise do Anderson rapidão. Não esqueça de dar um joinha, tá? Pronto, já dei o joinha. Eu vou deixar essa análise na descrição do vídeo, tá? O Bitcoin, no gráfico de 4 horas acima, quebrou o suporte de linha de tendência de alta, dando aí mais credibilidade às altas mais baixas criadas a partir da alta de 6 do 11 de 2018 de 6.568. Com isso, o Bitcoin caiu para as mínimas das duas semanas e poderá estender seu declínio, né? Para o suporte de 6.000 dólares. O Bitcoin não conseguiu tração, né? E voltou em torno de 6.250, o nível mais baixo desde 31, né? De outubro. O RSI, conforme o gráfico abaixa aqui, ó, RSI, tá em torno de 32. E também inclinado a favor dos ursos, né? Uma queda mais profunda pode acontecer se está em uma configuração de baixa, né? Que só será invalidada se o Bitcoin romper acima da linha de tendência de alta. Bom, seguinte. Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. O que eu postei no Premium, tá? Eu tinha postado, eu vou deixar aí na tela, tá? E eu vou ler para vocês. Apenas uma pequena atualização, né? Sobre o mercado, uma visão desses dias. Em todo o mercado está aparecendo fraco como qualquer coisa. O Bitcoin não está mostrando nenhuma força e está aparecendo fraco também. 6.250, 6.300 é uma área sendo provada, né? Enquanto se quebrarmos essa área de 6.150, deve ser o suporte que deve segurar, né? As altas estão sangrando por qualquer coisa, tá? Não negocie qualquer coisa no curto prazo. Você vai acabar perdendo os ganhos que você fez anteriormente. Passa a dar um tempo que elas vão se recuperar, né? De qualquer maneira. Só precisa ter paciência, né? O mercado vai se recuperar em breve. Tenha um bom dia e felicidades. Bom, como eu falei, tá? O mercado está em uma tendência de baixa. Por que que não sobe? São criados 1.800 bitcoins todos os dias, né? E 11 milhões de dólares no valor total. Lembra que eu mostrei o volume nas últimas 24 horas? Então, o que acontece? Esses 11 milhões estão sendo absorvidos diariamente. Então, por isso, o Bitcoin está sendo estável. Ou seja, o mesmo número de compradores está achando o mesmo número de vendedores. Então, por isso, a gente está mantendo essa faixa de preço. Se tivesse mais gente querendo comprar, o volume ia aumentar. Aumentando o volume, a procura, a demanda, consideravelmente o preço estaria bem maior. Então, eu acho que isso que é uma das causas que o preço do Bitcoin está nesse cenário estável, né? De estabilidade. Eu vou colocar aí na tela, se você olhar horizontalmente, olha como que está o Bitcoin, né? Bem, bem, bem estável. O pessoal, né? Sempre está falando que com a BAC, com os ETFs, né? Que vão entrar, vai entrar mais dinheiro institucional. Então, vai entrar uma grana forte que vai fazer os preços subirem novamente. Vamos ter uma certeza agora em novembro e depois de novembro, né? Desculpa, mas vamos ter certeza agora em dezembro com o começo da BAC e depois, né? Com a entrada dos ETFs. Então, vamos aguardar para saber o que vai acontecer. Então, vamos lá. A Huob, né? Outra notícia. A Huob, ela demitiu no Brasil, né? Na verdade, ele tinha poucos funcionários. Só 10 e demitiu 6, ou seja, 60%. Ela entrou aqui no Brasil para ser uma das maiores, tá? Eu vou mostrar aqui o volume para vocês. Então, Exchange, aí ó, top 100 por volume. Olha aqui, ó. Em quarto a Huob, né? 397 milhões de dólares por volume. Isso aí nas últimas 24 horas. Se você colocar nos últimos sete dias, olha aqui, aí é a Binance. Então, ela é bem grande. Deixa eu voltar o vídeo. Estava com planos ambiciosos aqui no Brasil. Inclusive, a gente ia fazer uma parceria e não deu certo, tá? Mas, é que assim, a enxurrada da Exchange que está acontecendo. Inclusive, a Mercado Bitcoin também demitiu um monte de gente, tá? O pessoal achou que ia conseguir abrir uma Exchange do nada, facilmente. E caiu do cavalo. Espero, né? Com certeza, as maiores vão ficar. Eu fiz um outro vídeo e já deixei gravado um outro vídeo sobre isso. Então, é isso. Curtinhas, rapidinhas. O porquê que eu acho que o volume não cresceu do Bitcoin. Esses dias. Próximo dia, eu vou ter menos vídeos no canal. Eu queria agradecer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. 40 mil inscritos, tá? Muito obrigado, tá? 40 mil inscritos. Muito obrigado, vocês que fazem o canal, tá? Espero trazer mais novidades, mais coisas legais, tá? Não esqueça de ativar o sininho, que o YouTube está a fogo. Amanhã, tá? Eu estou indo pra... Aliás, nessa madrugada, eu estou indo pra Fortaleza, no Ceará. Então, provavelmente, eu vou fazer alguns vídeos lá. Vou na Bitconf, que vai acontecer na sexta e no sábado, né? Que vão ser dia 16 e 17 agora. Em Fortaleza, no Ceará. Quem estiver lá e quiser dar um alô, né? Conversar um pouquinho. Vamos lá. Vou tentar fazer alguns vídeos lá. Vou tentar atualizar as notícias por lá, tá? Provavelmente vai ter menos edição, né? Vou estar... Os dois dias eu vou ficar na praia, o resto eu vou estar lá na Bitconf. Igual um louco. As últimas foram uma loucura. Todos os eventos... Todos os eventos que eu vou, é bem legal a interação. Porém, é bem cansativo, tá? Em dia 1º de dezembro, eu vou estar em São Paulo, tá? No primeiro ecossistema, né? Primeiro seminário sobre Bitcoin e inteligência financeira. Tá em São Paulo. O link vai estar na descrição do vídeo. Vou deixar da Bitconf também, né? Os últimos ingressos estão. Eu fiz um sorteio na última live. E quem puder comparecer, eu agradeceria. Beleza, my friends? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal. Eu já deixei alguns vídeos pré-agendados aí com temas meio polêmicos, tá? Espero que vocês gostem. Eu vou soltar aí durante a semana. E vou fazer alguns vídeos lá na praia, beleza? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Meu Instagram e o meu grupo free tá passando aí na tela. E informações pro meu grupo premium tá na descrição do vídeo, beleza, my friends? E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!